Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as quatro qualidades fundamentais a serem desenvolvidas para que a pessoa realmente consiga encontrar um ponto de equilíbrio dentro de si. Essas qualidades foram então extraídas a partir da mitologia grega, dentro da perspectiva arquetípica, eu falei um pouquinho sobre arquétipos lá no meu canal do Instagram e foi compartilhado também no Facebook o que são arquétipos, que são energias primordiais e dentro das mitologias isso é muito bem abordado de uma forma metafórica, porém que pode ser utilizado então no nosso dia a dia. E dentro dessa abordagem metafórica existem então quatro deuses gregos que podem representar muito bem quais são as qualidades fundamentais que nós precisamos desenvolver para obter então sucesso e equilíbrio. Então a primeira qualidade é a justiça, a justiça é representada pela deusa Atena. A deusa Atena, ela representa a capacidade que o ser humano tem de analisar as situações de uma forma mais objetiva, mais clara. Saindo um pouco do instinto, da perspectiva instintiva, tem a tendência a realizar sempre uma organização, um planejamento, então a qualidade da justiça ela engloba o intelecto, a capacidade que o ser humano tem de utilizar realmente o seu potencial intelectual e não agir como um animal. O que difere então o homem do animal é essa capacidade intelectual. E a justiça representada por Atena vem nesse sentido, de nos lembrar que nós devemos sempre buscar a verdade, saber ouvir os pontos de vista, analisar, sair um pouco da manipulação, porque nós conseguimos então nos distanciar ver das situações e ver por uma perspectiva mais ampla. Traz esse senso de sabedoria, de reflexão, para se chegar então a um consenso, para se chegar a uma opinião que realmente seja justa e verdadeira. Então quando nós conseguimos desenvolver essa qualidade, nós conseguimos observar a realidade realmente como ela é e tomar as melhores decisões, as decisões mais objetivas a partir disso. Mas todos os arquétipos que serão abordados tem também um ponto negativo. E qual seria o ponto negativo sobre a perspectiva da justiça representada por Atena? É a pessoa se tornar tão objetiva e tão prática nessa qualidade da justiça que corta os relacionamentos, representaria uma frieza. Então esse é um aspecto negativo que precisa ser evitado. Muitas pessoas estão tão envolvidas no intelecto que acabam sendo frias demais, objetivas demais e sacrificando os seus relacionamentos pessoais a partir desse julgamento. Então essa qualidade de justiça, ela vem a ser contrabalanceada pela próxima qualidade que nós abordaremos em seguida. Vamos falar então da temperança, temperança representada pela deusa Iris. A Iris, ela vem com o emocional, ela vem no sentido de que é sempre preciso buscar a harmonia, o fluxo dos sentimentos, o fluir dos sentimentos de uma forma livre. Ela sempre busca a cooperação e o bem maior. Então são características muito interessantes e que estão muito em falta hoje em dia. Se fala muito do sagrado feminino, por quê? Porque são aspectos relacionados à energia feminina, não especificamente a mulher, mas a energia feminina que reside em tudo. Tudo é uma dualidade, então existe o masculino e o feminino em tudo. E a falta desse emocional, desse feminino, vem representada então na Iris, que sempre vem no sentido da cooperação. É uma deusa que representa muito a compaixão, a busca pela ausência de conflitos, né? Ela sempre busca intermediar as situações sem entrar em conflito. Só que este ponto também é o ponto negativo da Iris. Por quê? O que que acontece? Quando nós tentamos sempre resolver tudo com harmonia, com compaixão, com compreensão, acabamos correndo o risco de não nos colocar nas situações, né? Aceitar tudo para não brigar, engolir tudo para não entrar em conflito. E isso faz com que o fluxo dos sentimentos trave, né? Porque também precisamos expressar as emoções e não somente nos preocupar em manter o nosso ambiente agradável. Então quando nós suprimimos essa parte, essa capacidade de expressar as emoções, o fluxo dos sentimentos que é tão importante sobre a perspectiva de Iris trava. E aí acontece a estagnação, a pessoa tem a sensação de que ela não consegue sair do lugar e por consequência o tédio, né? A vida ela perde o gosto, digamos assim. Então apesar de ter que desenvolver esse lado emocional da cooperação, da bondade, da compaixão, da compreensão para aliviar a frieza e a objetividade de Atenas, também não se pode aceitar tudo cegamente e travar o próprio fluxo de emoções em sacrifício e em prol dos outros. Vamos falar então da próxima característica, que é a força. A força na mitologia grega é representada por Heracles, muito mais conhecido como Hércules na mitologia romana. Na verdade as duas conversam, só mudam os nomes dos deuses. Então ficou muito conhecido os doze trabalhos de Hércules, né? Então o Heracles ou Hércules representam essa força interior. O que seria essa força? É o domínio do ego, né? Nós temos que desenvolver o nosso ego, que é a sensação de merecimento, de pertencimento, de valor à vida. E para isso nós precisamos desenvolver o ego de forma que ele fique tão forte a ponto de não ser suscetível à opinião alheia, né? Então não se trata de se tornar uma pessoa arrogante ou extremamente egoísta, que são pontos negativos do Heracles, né? Quando não está bem desenvolvido. Então não é nesse sentido. É no sentido de proteger a sua individualidade, o seu merecimento, a sua opinião, o seu valor, né? Ele representa, assim, a força interior que nós temos, mas que acaba sendo suprimida pelo que os outros falam, né? A pessoa tenta sempre buscar atender à expectativa do outro. Ou ao contrário, quer que as pessoas sempre atendam às suas expectativas. E isso, na verdade, representa um ego fraco, né? O ego forte, ele se protege, ele protege o seu eu, ele busca o que é melhor para si. Tem força para superar as críticas com facilidade, para colocar a sua opinião sem medo do julgamento alheio. Então esse é o sentido que o Heracles traz para nós. A força no sentido positivo, né? Do auto-amor, digamos assim, acima de tudo. E finalmente nós teremos, então, a última característica, que é a característica do tempo. A figura de Cronos vem no sentido de nos ensinar que o tempo passa, mas que ao mesmo tempo é preciso respeitar o tempo, ter paciência, saber lidar com a solidão, saber que existem momentos em que a solidão, na verdade, significa introspecção, ou seja, olhar para dentro de si, observar as situações, ter a paciência de que as coisas se amadureçam, né? Para poder acontecer, ou a sabedoria de reconhecer aquilo que não irá se desenvolver na nossa vida. Tudo isso são lições que o Cronos traz, né? E é preciso, então, desenvolver um grande sentido de humildade, de reconhecer que algumas coisas não podem ser mudadas. E para isso, então, emerge a sabedoria. Então, a figura de Cronos, ela vem representar a maturidade, ou seja, quando houve equilíbrio das outras características, né? E aí eu chego no ponto de sabedoria e maturidade, no qual eu sei lidar com o tempo, compreender, ao invés de resistir, ao invés de querer brigar, ao invés de não querer que haja mudança, ao invés de não aceitar que o tempo passa. Então, ele traz essa aceitação, essa maturidade, né? Isso não quer dizer que a pessoa não vai viver, não vai colocar a sua opinião, não vai sentir. Lembrem-se que aqui nós tratamos de quatro qualidades fundamentais e essas qualidades, elas coexistem, né? Quando eu consigo utilizar as características positivas dessas quatro qualidades, então eu encontro um ponto de equilíbrio em que é possível viver bem, de uma forma justa, saudável e que provavelmente promoverá o melhor de mim e isso impactará, então, no nosso entorno. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha ajudado. Muito obrigada e até mais!